Não tem jeito, água molha, o ferro queima, o escorpião ferroa, o sapo pula na água e Cut Blade bate na trave no peso pesado do UFC. O destino ainda é mais cruel com o menino wrestler porque todas as vezes em que bateu na trave foi da exata mesma maneira, nocauteado por um bruto. Adversários que na teoria ele tinha todo o potencial pra driblar, controlar via wrestling, impor o jogo do fôlego, do clinch, cansar os braços, etc. Ou seja, depois de Derek Lewis e Francis enganou duas vezes, o americano caiu novamente pra um adversário que ele tinha jogo pra vencer, dessa vez o Sergei Pavlovich. O jogo tanto casava que lá na Stake Blades era favorito na proporção de quase 3 pra 1. Isso significa que quem fez uma fezinha nele com o código promocional 6º Round Tudo Junto em letra minúscula não só estará participando da promoção da semana que vem do UFC 288, promoção exclusiva do 6º Round com a skate, mas também ganhou uma boa grana nesse fim de semana. Na resenha do UFC Fight Pass, que participei na última sexta-feira, se você quiser conferir é só clicar nesse card aqui de cima, eu e o professor Carlão Barreto discordamos nessa leitura. Confesso até que o ponto de vista dele soou mais racional, porque qual foi a única derrota do Pavlovich? Olha isso aí, o Overeem botou pra baixo com facilidade e macetou. O melhor wrestler do Top 15, o Curtis Blades, então tinha tudo pra fazer barba, cabelo e bigode, porque ele que botou pra baixo o Overeem e macetou. Só que tinham dois detalhes aí que estavam me deixando com a pulga atrás da orelha. 1, Pavlovich tem 2,13m de envergadura, é a segunda maior envergadura de todo o UFC, atrás apenas do John Jones, ou seja, ele te acerta de longe. 2, Blades tem se apaixonado pela trocação, fez uma luta de boxe e se deu bem, né? Contra o Júnior Cigano, e assim vai perdendo um pouco o ajuste do wrestling e tendo dificuldades pra encurtar a distância. Foi assim que perdeu pro Enganou e pro Derek Lewis. Contra o Lewis, ele entrou nas pernas lento, displicente, telegrafando, e foi nocauteado por um dos uppers mais manjados do esporte. Pois bem, esse é o resumo da luta. Curtis Blades foi novamente pra boxear, tentou uma queda só quando tava grogue, facilmente rechaçado, e acabou vendo estrelas. Ele, de fato, tava mais rápido e conectou bons golpes em pé, mas o Russo tem aquele toque da morte. Tudo que conecta, derruba. O bicho é grosseiro, parece um tanque de guerra. Então, o Blades rolou os dados, fez o jogo do adversário, e por isso não passa da quarta posição do ranking. Curioso que, no final, o Russo nem comemorou muito. Talvez tivesse incomodado, insatisfeito, porque fez 3 minutos e 8 segundos de luta, quando a média histórica dele no UFC é 2 minutos e 15 segundos. Agora são 6 vitórias seguidas, todas no primeiro round. Aliás, o cara não sabe o que é disputar um segundo round há 7 anos. Olha só o nível de letalidade. Sem qualquer exagero, é um cara no nível Francis Engano de pegada e precisão. Uma luta entre eles, inclusive, cairia muito bem no momento. Também ficou claro por que o Overin conseguiu a queda quando eles se encontraram. O holandês foi campeão do K1, é perigoso em pé. O russo estava preocupado com a guarda alta e, por isso, caiu. Agora, a situação é a seguinte. Ele ainda, dentro do octógono, ficou perguntando onde está o meu cinturão? De fato, Pavlovich vai disputá-lo na próxima rodada. A grande questão é contra quem. John Jones é o campeão, mas, ao mesmo tempo, deixa claro que Steve Mjotit é a sua luta de aposentadoria. Se perder, revanche imediata. Se ganhar, tchau e bênção. Sejam sinceros, O que o John Jones tem a ganhar a essa altura do campeonato enfrentando o Sergei Pavlovich no menor pay-per-view da sua vida? Esquece, não vai rolar. Alto risco, nenhuma recompensa. Se o Mjotit vencer duas vezes, também é altamente provável que se aposente. Então, a chance do título ficar vago quando o Pavlovich for disputar é altíssima. O russo contra Siril Gani, o primeiro do ranking, faz sentido. Mas o francês precisa, pelo menos, vencer mais uma. O inglês Tom Aspinall também deve entrar na dança com mais uma vitória. E seu retorno deve acontecer em julho no UFC Londres. Pavlovich versus Aspinall soa extremamente interessante pelo cinturão em meados de 2024. Vamos ver, é uma renovação bacana. O meu ponto nesse vídeo é que o Sergei tem apenas 30 anos. E a divisão é das mais rasas e envelhecidas. Ficaria muito surpreso se cedo ou tarde ele não tocasse o cinturão do UFC. Mas antes de me despedir, tenho que falar sobre o menino Bruno Blindado. Aliás, o Vitor Miranda lançou um quadro novo no seu canal, muito legal, muito bom com ele. O Vitor passou o dia inteiro com o Blindado e teve um acesso raro ao campo de um lutador. Vale muito a pena conferir. No final dessa resenha, eu vou deixar o link do lado pra vocês clicarem, irem lá no canal do Vitor. Dá uma moral pro cara que é um trabalho de primeira. O lance é que o Blindado tava com a corda no pescoço. Vinha de duas derrotas pro Poitain e pro Mirchardt. E essa última atuação foi uma das piores da sua carreira. Ele precisava vencer. Vocês sabem que três derrotas seguidas muitas vezes é sinônimo de corte. Sendo que essa era a sexta luta no contrato com o UFC. Muito provavelmente a última. Vencer e convencer era fundamental pra uma renovação. E foi exatamente isso que ele fez. Nocauteou duríssimo o Brad Tavares no primeiro round com direito a bônus de performance. Meu medo era que o Blindado, com medo de nova derrota, pudesse descaracterizar o seu estilo de jogo agressivo. Criar uma espécie de aversão a risco por causa da situação. E, sendo assim, nos entregar outra atuação ruim. Não tem jeito. A natureza dele é caótica. É marchar pra frente e trocar porrada na cursa de distância. No melhor estilo Wanderlei Silva. Se tentar contra-golpear e virar lutador estratégico, vai ficar irreconhecível. Vai se afastar do que o trouxe até aqui. Bem bacana, né? Mesmo na berlinda, mesmo olhando pro precipício, o bichão que agora tá cabeludo foi ele mesmo. Sofreu, como sempre, né? Não é possível avançar no Brad Tavares sem engolir um cruzado ou outro. Mas a poderosa mão direita, primeiro com um cruzado de encontro, depois com um direto, fizeram a diferença. O primeiro balançou, o segundo derrubou. Concordo que a interrupção foi um pouco prematura, né? O Carlão disse na transmissão que o juiz estava meio fora de posição. E o Tavares tinha condição de sobreviver mais um pouco. Mas o Blindado também não tem nada a ver com isso. A boa notícia pra ele é que só top e ex-campeão passaram pelo Tavares até hoje. Tô falando de Adesanya, o Itaq, o Romero e, mais recentemente, o Drikus Duplessis. Será que Blindado vai trilhar esse caminho e chegar nas cabeças da divisão até 84 quilos? Quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo o que você achou dessa performance do Blindado. E também sobre o assustador Sergei Pavlovich, o ciborgue, o Drago, né? O novo Drago do MMA na luta principal. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder, clicar na mão positiva, deixar o seu like ajuda a gente a seguir a sendo recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não percam, claro, o novo quadro do Vitor Miranda. Eu vou deixar aqui embaixo o link. E aqui em cima tá o link pra última resenha do canal, que foi sobre Gilbert Burns, o Durinho, versus Belal Mohamed, o duelo da quinta série. Eu analiso o casamento e adianto a vocês. Vai ser luta muito dura. Clica aqui e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.